Olá galera, Rafa fazendo mais um episódio da nossa saga de Batman Arkham City e galera vamos embora aqui com a Catwoman Catwoman, Catwoman, linda, maravilhosa, delícia, coisa linda de Jesus Catwoman é gata, mano, quando é gata, é gata ó, tipo, pau, mano, ela é muito da hora, cara é quase mais da hora do que jogar com o Batman, mano, só que não, né mas é tão da hora quanto, mano ela é muito da hora que isso, mano, mas ela voa demais por isso que dá umas travadas, mano, já começou a dar umas travadas loucas já ah, tá vendo os bagulho, os bagulho vermelho é dela mesmo, cara acho que é porque eu tô jogando com a Catwoman mesmo, por isso que dá umas travadas quem que é? ah, os cara tá aqui embaixo entendi, e é só quando usa também o o chicote, mano o chicote, o chicote o chicote dá umas travadas da hora o que aconteceu? sei lá o que aconteceu que que é, que que é, mentira que ela vai dar o chicotada lá ah, deu, deu mesmo olha que chique, cara nossa, olha, tem uns caras, os caras tão armados, né, tão armados tá todo mundo armado, na verdade, né e ela nem tem grandes coisas acho que não vai dar certo isso, mas tudo bem deu hahaha bycat faz o que eu quero, por favor mano, e por sinal, aonde que é o bagulho? ah, tô chegando tô chegando, tô chegando na Coab é é lá embaixo, ó belhos, os caras tão armados então ô firmeza, né, mano os caras tudo armados deixa eu jogar uns bagulho desse lá não aconteceu nada ah, não tô armado não, mano pô, o cara é forte, hein, mano nossa, toma essa, mano aí pô, não bate nela não, mano nossa, eu tô mal acostumado a jogar com a Catwoman ah, mentira que o cara pegou a porcaria do capacete, mano do nossa, pelo amor de Deus chega, chega de você chega de você também caramba o que é que é isso, gente vocês estão dificultando demais minha vida e eu achei que as as bagacinhas seriam mais da hora mas não gostei, não é não serve pra grande coisa, não bom beleza, creusa temos que entrar aqui, né é é aqui mesmo é ali mesmo vamos cortar o diálogo dela que não deu nada, né, mano esse modo visão dela é muito legal, cara tem que entrar aqui, né e aí é a localização boa trabalho, Red tem que entrar aqui tem que entrar aqui Sério? Você pensou que essas pessoas teriam aprendido agora? Espero que as caixas estejam lá. Dentro dos poquets desses guardas de tigre. Conte-me mais sobre isso, Cat. É, olha só a Cat, mano, que safada. Eu consigo fazer um ataque aéreo? Não. Uhul! Catwoman safadinha, mano. Ih, caramba. Cadê os caras? Cadê os caras? Bom, beleza. Tem um cara ali, tem um cara pra cá. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver qual que é a movimentação do cara. Furta e foge. Beleza. Ué. Ah, o outro tá aqui, ó. Ah, esse é bem mais difícil então, hein. É, justamente. Porque ele tá ali do lado dos bandidão. Aqui, ó. Foge, Cat. Uhul! Maravilha. Agora vamos voltar lá pro Security Room. Acho que é isso, né? Ou é... ou é pro outro lado? É aqui mesmo, né? Não, deve ser lá do outro lado. Tá. Tá. Aqui não é... Então só pode ser ali, né? O vermelho. Siga o botão vermelho. Não, aqui é a saída. Vai dar merda, né? Mas tudo bem. Eu vou lá de qualquer forma. Vai dar merda, né? Ó um caminho aqui, ó. 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 Ó onde chega esse caminho aqui. Esse caminho não chega a lugar nenhum, né? Não. Ih, caraca. Ih, já era. Aí a Cat... A Cat foi pro ralo. Achei muita mancada, gente. Isso. Mas tudo bem, vai. Tudo bem. Pelo menos ligeira ela é, né, mano? Tá, deixa eu ver se tem um mapa aqui nessa desgraceira. Tem mapa. Cofre, bens confiscados. Tá, não tem nada demais aqui, mano. Tá, eu sei que eu tenho que roubar ele a hora que ele entra no corredor, mano. É isso aí. E não é nem nesse corredor aqui, né? Porque esse corredor aqui serve pra muita coisa não. É só quando ele virar de costas. Aí, garoto, vai. Rouba. Eu acho que é pra voltar aqui mesmo, mano. Security. Só pode ser, né, mano? Oh, no. Oh, no, 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 no. Abrir porta. Usar computador. Ah, mano, que zoado, hein? Vai dar zica, né, mano? Abriu. Tá bom. No intruders. Será que eu acerto alguma coisa aqui assim, ó? Eu nunca usei esse negócio aqui. Tá. Ah, só desacordo, cara, mano. Ih, caraca. Opa. Um foi. Beleza, beleza. Acho que seguir, eles não vão me seguir. Opa, opa, opa. Não, desgraça, isso. Ai, caraca, Selena, você quer me matar do coração, né? Sua pilantra. Caraca. Opa. E caraca. Ainda bem que ela corre rápido pra caramba, hein. Ah, mano. O mínimo era ele estourar os pés nos meus bagulhos, né, mano? Onde foi o cara? Opa. Caiu e... Foi. Beleza, cara. Selena, finalmente você fez alguma coisa de útil, hein, mano. Vamos abrir agora o cofre. Ai, ai. Opa. Uma melhoria, mano. Vamos fazer melhoria na Catwoman? Ou não precisa, eu acho, hein? Rasteira com chicote, mano. Eu uso muito mais o Batman, né, cara? Ela é boa, mas nem tudo é isso, né? Baterangue, choque sônico. Corda-bamba, lançamento de cabo, mina... Proximidade congelante. Isso eu acho que vai ser bom, hein? Combate, golpe de desvio de lâmina... Não, eu acho que o aparelho vai ser melhor, hein? Só acho isso, hein? Mas eu acho que eu vou amplificar esse negócio aqui. Vai ser mais útil, eu acredito. Pelo menos eu espero, né? Tem três coisas aqui. A planta... Vamos abrir as maletas? Não sei do que se trata. Opa, opa, opa! Haha! Ah, não! Estragou meu combo, vagabundo. Ah, mano, aí. Estragou meu combo de novo. Pronto. Ah, mano. Você vai tomar. Toma, 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 toma. Nossa, quanto tapa na cara, mano. Nossa, mano. Agora ele... Agora ele tomou tanto soco, agora que ele nem sabe de onde, mano. E, afinal de contas, o que tem nessas maletas? Não, mano, eu quero a planta da Eevee. E a planta, mano? Não vou conseguir pegar a planta, né? Ai, ai, caramba. Isso vai dar zica. Só te falo um negócio, vai dar zica. Ih, caramba, a saída tá lá do outro lado, né? A Eevee não vai ficar feliz, cara, mas tudo bem, vai. Ih, mano. Ih, mano. E agora? Ah, mano, vou me salvar, né? Soltar as maletas e salvar o Batman. Tá. Ah, sei lá, né, mano? Eu não sei o que isso vai interferir muito na história, mas eu acho que vai, né? Opa, peraí, é pra cá mesmo? Não sei agora pra onde que é. Deixa eu ver o mapa. Mano, eu fiquei numa dúvida cruel agora, porque... E a planta da Eevee, mano? Não é não? Ai, caramba. Deixa eu tentar pegar a planta dela agora. Acho que não vai dar certo, né? Mas tudo bem. Deu. Deu. Deu? Ah, mano. Oh, isso é muito perigoso, Ivy. O que ela fez, cara? Que ridículo. Eu voltei pra isso? Menina malvada. Ah, saí, errei. Bom, Beleuza Creuza. Tem que achar onde eu estou, né? Eu nem sei onde eu tô, cara. Eu tô num lugar longe pra caramba. Ah, sei lá, mano. Não entendi nada agora. Mas vai dar zica, né, mano? Bem, o que nós temos aqui? Oba! Vamos ver o que vai acontecer com essa minha escolha. Eu pensei que você poderia usar a minha ajuda. Você está certo. Eu acho que eu chiquei a nail back there. Você seca com a brooding, eu vou lidar com a wise menina. Eu acho que nós ambos sabemos o que o protocolo 10 é agora, certo? Se você está planejando para parar, você precisa de se acelerar. É. Oh, mulher gato, delícia. É, mudou alguma coisa. Eu não sei se mudou de fato. Não sei o que aquilo iria influenciar tanto assim na minha vida, né, mano? Realmente eu não sei o que aquilo iria influenciar na minha vida. Eu não sei se mudou de fato, mas você precisa de sua ajuda para salvar a milha. Você precisa de pensar isso. Você não pode deixar todas essas pessoas morrem. Meu tráqueiro não está ativando. Nós arregregamos todos os satélites de Wayne Tech para aumentar o sinal. Eu não posso fazer isso. Eu percebo que é difícil, mas você precisa decidir se uma vida é worth sacrificar para salvar a milha. Que da hora isso aqui, mano. Que da hora isso aqui, mano. É. Invade, né, Torre Wonder para interromper o protocolo 10. Tá. Bom, eu sei que eu vou ter que invadir essa bagaça aí, né. O que que é esses negócios aqui? É as secundárias, né. É. São as secundárias. Bom, aqui eu sei que tem um trilhão de coisas. Acesso manutenção do metrô. Tá. E pelo visto, pelo metrô, eu vou conseguir entrar nessa Torre Wonder, né. Muito provavelmente. Tá. Definir como porta. Vou definir essa bagaça aqui. Caraca, mano. Os caras estão destruindo tudo. Múltiplos target estão. O cão de corpo está alto. Ah. Ah, tá. Olha lá. Dá para conectar no bagulho. Tá. Tá. O Batman, você fez caca agora, hein, mano. Eu estou mostrando múltiplos hits no Sector 2. Ups. Já foi bisoiado. Tá. Aquele lá ainda não. Beleza. Beleza. Eu tenho que pegar aquele lá. Aquele lá. Aquele lá. Aquele ali, ó. Aquele dito cujo ali, ó. Vem cá, meu chapa. Não consigo chegar nele, mano. Aê, garoto. Aê, garoto. Sistema de controle. Tá, aqueles dois lá do outro lado, eu já vi. Rastrear helicóptero. Eu estou rastreando os helicópteros? É esse mesmo? Novo. O que é esse novo aqui? Ah, tá. Ah, freeze. Sinto muito, meu jovem. Vamos embora. O negócio que eu quero é aqui mesmo? Só é. É aqui mesmo. Múltiplos targets adquiridos e neutralizados. Bom, olha aí. O que está acontecendo, Batman? É perigoso aqui para você? Não, não é. Não, não é. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é? Só se vir para trás e encontrar você em algum lugar de outro lado. Você está acostumado a esconder no escuro, não é? Então, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com aquele negócio ali. Múltiplos targets adquiridos. O câncio é alto. Acho que não tem nada para fazer ali, né? Acho que não. Acho que não, acho que não. E aqui também não vai ter nada mais para fazer também, porque eu não consigo. Estou conseguindo fazer? Não tem aqui, mano. Tá, e aqui também não tem nada de mais mesmo. É. Ué. Os caras fecharam a entrada, mano. Esses helicópteros malucos aí. Já vi esse, eu já vi todos, já. Pelo menos todos nessa região, né, mano? Que loucura é isso, cara? Tá, não consegui entrar por aquele negócio ali. Então, eu vou ter que entrar por algum lugar. Onde que foi mesmo que a mulher gata entrou? Agora eu já não lembro mais. Que zica, né, mano? Tão triste não lembrar direito das coisas. Ai, ai. Acesso e manutenção do metrô. Bom, do outro lado aqui não dá. Estação do metrô. Provavelmente vai ser aqui, né? Muito provavelmente. But, beleza então, galera. Vamos... Eu só vou me encaminhar ali pra um negócio do... Do freeze, eu acho, mano. Que eu... Talvez eu faça offline. Ainda não sei. Talvez. Existe uma pequena possibilidade, mas... Não sei muito não se eu vou fazer ou não. Vai depender muito do meu temperamento. Tá ali. Tá tudo os bichos mortos. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Não dá pra entender muito bem ainda o que aconteceu. O freeze falou pra eu ver, né? Pra eu ver os esquemas. Ver se eu acho alguma coisa, né? Por enquanto eu não achei nada. Nossa, tem... Helicóptero pra tudo quanto é lado, mano. Tá, ó. Tem uma... Tem um monte de parede aqui. Tem os negócios do charada aqui. Tá, eu acho que não vai ter grande coisa aqui não, né, mano? Mas... Custa nada dar uma bisoiada. Tá. Aqui tem um monte de cara meio caído. Tem um telefone mardito aqui, que eu não quero. E tem uma porta aqui. Será que é essa a porta? Talvez seja, né? Não sei. Mas beleza então, galera. Se você curtiu o episódio de hoje, deixa o like, o comento e compartilha. Coloca esses vídeos nos favoritos. Se inscreva no canal para ter mais Batman Arkham City. E até um próximo episódio. Um abraço. Fui!